O nosso convidado, ele é humorista, ator, músico, até arrisca a acupuntura, olha só você, e agora é pai também. Vamos receber esse cara, Diguinho? Rafael Infante! Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão, eu vou enviar palavrão. Eu não tenho nada pra dizer, também não tenho mais o que fazer. Rafael Infante, muito obrigado por ter recebê-lo. Eu não entendi, Roger. Por que vocês tocaram essa música pro Rafael? É, é uma outra maneira de dizer porta dos fundos, né? Tá, tá bom, beleza, beleza. Cara, antes da gente começar, eu preciso tirar uma coisa da frente. Por favor. Antes de você vir aqui, eu pesquisei seu nome no Google. E apareceu lá isso daqui. Rafael Infante de Sunga. Cara, eu também já conheci isso comigo. E só quer... Você coloca Rafael Infante no Google, a primeira coisa é, Rafael Infante de Sunga. Da onde vem? Você trouxe a Sunga? Da onde vem isso? Eu botei uma vez, pra fazer essa pesquisa também, aparecia isso. Aparecia Rafael Infante sem camisa, Rafael Infante esposa, Rafael Infante namorado. Eu fico pensando na pessoa que mistura tudo isso. De Sunga sem camisa, com o namorado, uau, cara. Cara, você tá no filme Ninguém Entra, Ninguém Sai, que acabou de estrear. Foi recentemente a estreia? É um hotel em quarentena. Em quarentena no motel? É baseado num conto do Veríssimo, maravilhoso, que estão todos presos nesse motel. Se você sair, tem um vírus que é meio que um zumbi moderno, antigo, misturado na vida real. E não estou de Sunga. E não está... Está sem camisa? Estou sem camisa de vez em quando. Está bem, então vai ver que foi isso, né? A Sunga ainda não sei, é um mistério. E quem mais está no filme? Você? Tem muito tempo, tem Letícia Lima, também já trabalhei muito no Porra dos Fundos. É um elenco bem grande, bem diverso, bem divertido. O que você faz no filme? Eu faço, cara, é um assaltante que não tinha muito talento para tal. E ele descobre, ele encontra com a personagem da Mariana Santos, que está genial no filme também, maravilhosa, a Mariana Santos. E ele não tem muita coragem para assaltar e tenta assaltar ela e eles meio que se apaixonam ali. Então viram um casamento meio forçando a barra e acontece. Tem um trechinho aí, ou alguma peça do filme? O que é isso? Corro! Eu não me desfilei! O crime não é brincadeira, não. Está amado. É um vírus? Tem certeza? Absoluta. Puta que pariu! Figura onde a sua estrutura psíquica? Eu não tenho estrutura psíquica! E você faz um assaltante... Foi difícil fazer um laboratório de assaltante? Ah, roubei a galera lá de casa. Roubei a galera lá de casa, muito bem. E esse ano você está que está, cara, porque além desse filme que estreou na última quinta, vai estrear um mês que vem com você? Exatamente, Meus 15 Anos. Você não está muito velho para fazer um adolescente, cara? Não, não, louco, eu sou pai de um adolescente de 15 anos. Você não está muito novo para ser pai de um adolescente, cara? É mais esquisito, porque eu sou pai de uma menina de um ano e dois meses na minha vida, e fui interpretar o pai de uma menina que estava indo fazer seus 15 anos, Larissa Manoela, inclusive. Você é o pai da Larissa Manoela, cara? Você teve 15... Ah, por isso que... Quando você tinha 15 anos, você teve a Larissa Manoela, por isso que o nome. Como você é pai dela, cara? Cara, foi bem doido, mas bem interessante. O pessoal te envelhece um pouco? Bom, a gente faz até... Eu sou mais velho na história, eu teria 30 e tantos, que eu tenho 31, na verdade. 3 com 1 somado a 4 é um bom número, que é equilíbrio. E a Larissa Manoela teria ali os 14 para fazer 15, então dá. Você estava fazendo o pai da Larissa Manoela, você ficava imaginando a sua filhinha de um ano, ai, quando ela tiver 15 anos. Total. E o tenso são os dilemas, né? Está começando a beijar, a paquerar, as questões, é esquisitinho. Caramba, e você era meio moleque piranha quando tinha 15 anos? Você pegava... Eu era feliz, eu era feliz. Vamos ser felizes com sua filha, cara. Agora esse é o problema. Aliás, tem o trailer já dos meus 15 anos aí? Em breve... A festa mais esperada do ano Será nos cinemas Larissa Manoela, hein? Caramba, cara. Pai, que inusitado. Você é pai da Larissa Manoela, cara. E era inusitado pra mim também. Eu era o mais velho do elenco. É a primeira vez que você fez papel de pai? Primeira vez que eu fiz papel de pai? Não, não é a primeira vez. Eu fiz uma outra vez, mas era uma criancinha outra vez. Ah, aí poderia... Você era o mais velho do elenco? Eu era o mais velho do elenco. Isso era meio esquisito pra mim. Caramba, cara. É muito estranho isso, né? Porque... Viu uma galera pedir uns conselhos. Eu falei, que isso? Sei lá. Eu não me sinto com a idade que eu tenho. Quando eu lembro do meu pai, da minha mãe, com a minha idade, eram uns puta velho. Exatamente. A geração já mudando, né? É, cara. É meio esquisito. Que loucura. Agora a molecada veio... E ao mesmo tempo ele sabendo coisa pra caramba, tecnologia e não sei o que. É? Formação pra caceta. Caramba. Cara, que loucura, cara. Mas alguém pediu pra você comprar bebida pra isso? Não rolou. Ô, tio Rafa, me dá uma pinga aí. Me dá uma pinga aí. Eu não podia deixar de falar também do Porta dos Fundos. Foi o ponto de virada da sua carreira? Total. Foi o ponto total de virada da minha carreira. E mais especificamente um vídeo que eu fiz chamado Deus da Polinésia, foi tipo surreal. O ponto de virada da minha vida inteira. Ali você considera que ali você ficou famoso? É, e aconteceu tudo. Foi esse vídeo aqui, ó. Tá perdido? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Veio parar aqui. Você é quem? Deus. Sou Deus. 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 Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Alguma tinha que estar certa, correto? E não é que esse tempo todo, quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Olha. Esse é o seu vídeo preferido? É. É porque eu tenho um carinho especial, porque muita coisa aconteceu mesmo, é muito legal. Foi esse vídeo que deu processo ou não? Não, vários deram. Vários deram. Mas o mais legal é que nenhum processo foi pra frente e todos deixaram a audiência do vídeo três vezes maior, é o Porta dos Fundos mais que conheci, sabe? Eram sempre alavancas boas. Ah, sempre, sempre, sempre. Mas, mas, esse é o meu segredo. Mas qual é o, mas qual que deu processo que você falou? Que absurdo, mano. Não, teve, eu acho que tem coisa com futebol, teve problema, algum time ficou chateado, porque brincou. É, teve. Religiosidade também, é, sempre teve pastor que ficou muito magoado. Esse do Deus não teve processo? Não. Tá. Não, porque eles achavam que não atacava diretamente ninguém, enfim. Agora, a Porta dos Fundos deu visibilidade internacional pra você, né? Total, total. Eu acabei de fazer, inclusive, o meu show de humor lá em Portugal foi bem legal. Foi muito louco também entender que em outro país as pessoas conheciam, sabiam, falar do Porta dos Fundos foi bem louco. Mas você é muito famoso, em Portugal você não conseguia andar direito. Tipo, Xuxa bem legal. Sério, cara, vai. Mas eu sei que foi por aí mesmo, cara. Foi bem, a primeira vez que a gente foi, foi com a galera, foi todo mundo, foi um festival que misturávamos comediantes brasileiros com a galera de Portugal lá. E já começou no avião, porque o piloto, vem assistir o Pozo aqui na cabine, seu Rafael. Eu falei, que isso? Você foi? Lógico que não. Qual é? Você tem medo de avião, cara? Muito. Sério? Eu vou melhorando aos poucos, mas eu tenho um pouco de agonia, já viu? Porque eu acho esquisito as pessoas fingirem que aquilo é normal. Você, inclusive, cumprido assim, deve passar perrengue. Cara, pra mim é um inferno. Você vai de primeira classe lá, homem. Mas a minha perna sempre é uma coisa que fica incomodando. É um inferno, cara. Não é humano, aquela. Não é humano. Aquele lanche é um castigo. É um castigo. Eu acho esquisito que as pessoas já sentam, já dormem, sentam a banda, sentam. Eu tenho inveja. Tá dopada. É o invejo. Invejo. É a inveja, cara. Turbulência, as pessoas acham normal. Não é zero normal, cara. Você já participou de turbulências? Uma vez voltamos de um show em Belo Horizonte. O voo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro é muito curto. Tipo, você subiu e já tá descendo. A gente tava na aeronave daquelas que é um pouquinho menor, de uma companhia que tem uma cor. Ah, aquela que é azul. Tá, não vou falar que é azul. Exatamente. E eles têm uma aeronave menorzinha. Azulzinha. 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 Tranquilo. Só que a pessoa que tem medo, ela começa a investigar um pouco de tudo. Então, eu sei quanto tempo dura o procedimento de pouso. Você vai meio que se ligando. Você é paranoico. Paranoico. Você é paranoico, cara. Mas eu tô melhorando aos poucos. Mas, enfim. A gente tava descendo, que dura uns 20 minutos. No procedimento de descida, chegou no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, que é um aeroporto já um pouco polêmico, né? Porque é muita água, muita coisa. Uma tempestade, rádio, trovão. Eram 15 minutos quicando. Quicando. Com mini quedinha, sabe? Pra quem é paranoico, igual você. Eu não livre. E eu lembro que o Gabeira tava ali na frente. Eu falei, cara... O Gabeira. Acho que o Gabeira vai segurar esse voo aqui. Você tava botando a ferro no Gabeira. Vai, Gabeira. E, bicho, o piloto, que pode dar uma tranquilizada, não falava absolutamente nada. Fala qualquer coisa, né? Atenção, estavas na merda. Já te dá um afaguinho. Já. Eu te sinto mais afagado. Aliás, piloto, eu queria aplaudir. Posso pedir pra sua plateia? Por favor, faz o que você quiser, cara. Primeiro que eles conhecem vários lugares, estão sempre viajando. E eu tenho quase a nítida certeza que tem sempre alguém chupando o pau de um piloto. Ah, eu também tenho. Eu também tenho, cara. Ele vai falar com a gente. Eu também acho, cara. Eu também tenho essa impressão, cara. Como é que é? Aqui tem um... Tipo... Eu tenho um som... Eu tenho certeza que quando a aeromoça sai engasgando é porque teve turbulência. Eu tenho um... Eu acho que eu tenho um pouco de... É um mix de medo e paixão. Eu acho aquela coisa meio esquisito. Eu tenho vontade de voar, mas eu tenho um cagaço. Sai sempre um borradinho. Ah, você sai um pouquinho. O Roger só tem cagaço, né? Ele tem medo, mas vai pra Portugal fazer show o Roger. Ah, não. Mas eu já passei dessa fase. Ele não embarca mesmo, não? Não. Não, eu já parei. Você acha que ele chega na sua? Tudo isso que você estava falando, eu estava me reconhecendo. Sim. Você acha então que o Rafael, no futuro, vai ser você? Que não vai nem entrar em avião. É bem provável. Quando ele já tinha... Eu já fiz bastante e tal. Agora eu estou aqui estacionado aqui. Vai ficar legal. Cara, seu futuro é nebuloso olhando pra lá. Ah, tem um outro vídeo, voltando pra lá do Porta. Tem um outro vídeo seu que eu gosto muito. Esse daqui fez muito sucesso aqui. Por favor, vou querer um x-frango com salada. Um suco de laranja sem gelo e sem açúcar. Enrola. Rola, rola. Quer uma rola? Quente. Desculpa, não estou... Quer uma rola cheia de ver com a cabeça larga? Com o sangue vermelho? Desculpa, desculpa. Como é que é? É rola? Rola. Tu gosta de rola. Rola, meu amor. Rola, rola. Rola. Não tem muito mistério. Rola que você bate assim no rosto, né? Deve ter que estar tudo na cara depois. Rola, rola. A senhora não quer uma rola com cabeça forte pra você beijar a cabeça, beijar canto de saco? Pedi uma rola pra senhora gostar. Não, desculpa. Vai que ir bem, vai que ir bem. Aliás, a Letícia que está com você no filme, né? Ela não faz o meu par romântico, mas ela está. É, que está no... Ninguém está, ninguém sabe. Exatamente. Cara, é... Você é muito doido, Nilo, porque você até mostrou aí. Aliás, obrigado. É, mas o vídeo do Deus, e é louco, porque a comédia e a internet traz isso também, numa proximidade muito com a rua. Então, no vídeo do Deus que fez bastante sucesso no começo, eu saía nas ruas e as pessoas gritavam meio, olha lá, Deus, olha a cagada, né? Mas aí, hoje em dia, então, você fala, oi, tudo bem? E uma vez, uma senhorinha também viu aquilo e ficou gritando, tá vendo? Essa juventude horrorosa agora, agora quer chamar qualquer um na rua de Deus. Aí eu falei, não, minha senhora. Aí eu quis acalmar o personagem. A gente estava falando, a gente estava falando, a gente estava vendo, ator é tudo cheirador de maconha. Como é que eu ia explicar para aquela senhora em Copacabana que eu nunca, nunca cheirei maconha na minha vida? Olha, como é que... Mas aí, o outro se chamava Rola. Ah, o Rola. Então você vira Rola. Você sabia que o meu apelido na escola era Rola? Você está falando sério? Juro. Mas qual era? Então a gente tem algo em comum. Meu apelido era Rola. É porque ele era pequeno. Não era. Vou explicar por quê. Aliás, está aqui o vídeo que não me deixa mentir. Qual é o apelido do Danilo quando eu estudava aqui, quando eu tinha 15 anos? 5, 4, 3, 2, 1. Qual é o apelido? Rola! Rola! Era o seu apelido? Não. Não? Era Rola? Era Rola. Rola! 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 Aliás, por que era Rola? Vou explicar. Eu entrei no curso técnico. Aham. E quando você entrava no curso técnico, fazia um trote, rasparam o meu cabelo. E era verão. Aí eu fiquei todo vermelho, com a cabeça raspada, magrelão, andava assim. Os caras falavam, parece uma Rola! Olha a Rola passando! Eu passava no corredor e ficavam, Rola! 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 E o meu apelido ficou Rola. Eu já passei por isso. É foda. Mas é legal, fala-se muito da Rola alheia, né? Vira apelido, vira e tal. Mas eu, viajando com o meu espetáculo, eu pude perceber isso. Fala-se muito pouco da xoxota, pode falar xoxota aqui? Pode falar xoxota, pode falar vaginha. Só não vai falar buceta, hein, cara? Buceta não, mas pode falar. Mas acho que fala um pouco, tem vários apelidos pra pão, pra Rola e tal, e tal. E as pessoas faziam formato. A xoxota tem muito pouco. As pessoas acham que fala... A xoxota é sempre o mesmo padrão. E eu verifiquei aí, pela vida, três tipos muito comuns de xoxota. Você pesquisou em campo. Pesquisei em campo. Você pesquisou. Uma bem famosa é uma quebra. Eu tô rindo, porque eu me imadeço esses dias. Tem a xixota muito profunda. Que nem aquele, ele fica... Galera! Tem alguém aqui! E tem a famosa... Sonsotinha, mais fechadinha mesmo. É o momento que a gente não fala muito da variação, né? Não fala, não fala. Você fica, caralho, olha a xoxota e ninguém fala. E você já pegou a experiência de olhar pra cara, se já tem ideia como é? Total, eu olho a cara, o pé e imagino a xoxota. Ah, Juliana. Ah, Juliana, lembrando que o namorado dela também tá de olho aí. Tem ideia com todo respeito. É uma coisa científica. Pelo amor de Deus, absolutamente científica. Eu acho que a dela guarda um pouco mais pra dentro aqui. É, é. É, recatada do lar. Ah, confere? Não precisa parar, imagina, a família da Juliana tá... Isso é uma vergonha, né, Juliana? Não, vai ser... Não, oi, 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 oi. Ô, ô, oi, 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 oi. O que é que eu vou parar? E para que ele saiu? Que violência, não? Ô, nossa. Tá ganhando bem, hein, Juliana. Tá, eu sou chato. É isso. Me perguntam muito por que você saiu do Porta. Ah, pergunta. Encheu o saco já a pergunta? Não. Por que saiu do Porta? Mas assim, como ator, você começa a se sentir um pouco repetindo a coisa. E graças a Deus, graças ao Porta, eu tive a oportunidade de ter outras portas abertas. Então eu falei, cara, eu vou aproveitar que tem essas portas. Portas do fundo também foram abertas para você, graças ao Porta. Muitas portas do fundo foram abertas. E aí eu pensei, cara, eu vou experimentar outras coisas, se sentir mais desafiado. É legal isso. Legal, muito bom. Antes de começar a atuar, você era músico? Eu era músico, cara. E eu tinha certeza que ia ser músico para sempre, para todos sempre. É mesmo? Você vai se jogar até banda e tudo. Muito show. Caetano Veloso ouviu a banda, uma vez elogiou para ele. Eu fiquei, pô, agora chegamos no ápice. Como chamava a banda? Chamava Preto Tu. Preto Tu? Preto Tu. Era uma mistura de ritmos brasileiros com rock'n'roll. Eu era bem empenhado. Até que um dia eu fui numa cigana, na serra. E ela falou, abre as cartas para mim. E eu todo empolgado, falando, a gente vai ter show. E ela falou, Rafael, presta atenção. Falava sim. Tá bom. O que vai te dar trabalho agora em projeção é a carreira de ator? Então, ali eu fiquei com um mix entre, caraca, não era o que eu queria, mas legal. E foi o que aconteceu, realmente. Mas a música, e aconteceu. E aí você botou fé nela? Hoje ela mora comigo e a minha esposa. Obrigada. Você botou fé nela na hora ou só depois? Na hora eu fiquei primeiro meio puto. Porque, porra, meu plano de vida, do que ela está falando. Ela acertou. E ela acertou. E depois que ela acertou, você botou nela? Claro. Voltei algumas outras vezes pra garimpar as coisas. Porra. Tem o Rafael Infante cantor aí? Cabeça, cabeça que não pensa E o crime não compensa Trava a língua, solta a voz Adorça a palavra com a boca Trava a língua, solta a voz Adorça a palavra com a boca Entende a nossa disco? Tinha EP. Tinha EP? Tinha um EP. Mas você abandonou a carreira de cantor ou ainda está nos planos voltados? Nos planos total, nesse momento eu estou gravando o meu primeiro EP Vamos dizer assim, solo Rafael Infante gravando as músicas Quando sair, volta aqui pra divulgar Pô, se Deus quiser, muito obrigado Cara, que loucura Então você botou fé na cigana, cara Botei, cara Mas meio que também deixei acontecer Eu não fiquei deprimido e tipo, sai, música Você sempre gostou desse lance esotérico e tal? Muito, bastante Eu sou um curioso disso E não sei, de onde você herdou essa curiosidade? Cara, não sei, acho que um pouco de família Minha mãe sempre gostou A minha mãe é psicóloga, meu pai é psiquiatra E mesmo assim, eles gostam, a minha mãe gosta muito até hoje desse tipo de coisa Não sei, cara, eu sempre fui um pouco curioso, meio de autoconhecimento Mas curioso pra ser o cliente ou também pra estar do outro lado da mesa? Você estuda os princípios? Pode ser também Eu nunca estudei pra ser o profissional de... Mas como curioso Como curioso, bastante Você tem uma noção, por exemplo, ansiedade? Eu queria curar É uma forma de sempre de melhorar Às vezes eu fico muito ansioso Aí eu tinha parado de fumar, fiquei mais ansioso Aí comecei a estudar acupuntura pra ficar mais calmo um pouquinho Você estuda acupuntura hoje? Eu estudo acupuntura hoje Mas você aplica em quem? Principalmente hoje na minha esposa Aliás, é verdade, você é casado O que sua esposa acha da pesquisa de campo que você fez? Foi ansioso O mais legal é que a minha esposa é atriz e escritora E ela escreveu esse texto comigo Então tranquilo Então tranquilo E aí você aplica acupuntura na sua esposa? Bastante Em amigos programas E muito em mim também É meio que... Como é que você aplica acupuntura em você? Nas costas? É que tem uns pontinhos tranquilos de fazer E você vai se sentindo Aliás, eu tô com 16 agulhas aqui na perna E ninguém percebe, por exemplo Vai Agora, posso pedir pra você... Tem um cara do programa Que tem muita dor nas costas Posso pedir pra você aplicar nele? Com certeza Legal O Diguinho vive reclamando de dor nas costas Se puder Não Não é o Diguinho É o Roger É verdade O Roger realmente tá reclamando de dor nas costas Não tem graça essas coisas, Danilo Ah, o pessoal riu Eu ouvi Entendi Pra quem não entendeu Por que que eu brinquei? Porque ele é gordo Então, o cara muito gordo, não é? Eu até usaria isso aí pra acupuntura Mas eu sei que você enfiou no rabo Ah, calma a boca Que grosso Pode fazer uma demonstração ali no Roger? Claro, eu vou até lá Vamos junto, vamos junto Eu não vou pedir pra fazer um tema Porque o Roger tá saindo da guitarra Então vamos lá Você me explica o princípio Exatamente Vamos lá Esse lado, certinho Tudo bem Você senta, por favor, de frente pra lá Ok, eu posso olhar? Por favor Beleza E o mais legal É qualquer interação Isso nos estudos você vai descobrindo que é muito legal Qualquer... Numerologia Reiki Tem várias coisas que são alternativas à medicina tradicional Que o Oriente sabe muito bem Além disso E é muito legal porque a gente já vai sintonizando Então pra ver se a gente tá sintonizado Olha que legal Eu vou contar 3, 2, 1 Você vai me falar uma cor Tá? 3, 2, 1 Amarelo Amarelo Então já estamos funcionando mesmo O estudo da acupuntura é muito complexo E seria ridículo eu falar que vou te aplicar realmente uma acupuntura Mas tem uns certos truques Tipo assim Tô com uma dor aqui São uns pontinhos específicos que funcionam geral O básico do básico Exatamente Uma leve demonstração do básico do básico Não tentem fazer isso em casa Exatamente Rafael estudou, viu? Vai pegar a agulha de crochê da sua mão Descartável essa Tudo descartável Acabei de abrir aqui o seu, ó Tem ali a garrafinha do pack depois Essa aqui são agulhas japonesas que são mais fininhas Então ela é em dolor pra você E uma coisa O que é isso aí? Você tá enfiando num tubinho Pra poder até a mira Eu vou achar aqui o ponto dele Que é um intestino grosso Onde são coisas mal digeridas Ah, é aquilo que você descarrega no Twitter E que vai parar aqui, ó E vai parar aqui na dor O legal, Roger, é que eu vou botar aqui em você Sentiu? Ah! E esse tipo de dorzinha Mais ou menos um ano, um ano e meio Tá passando essa dor Esse é bem rápido Beleza Você fica 15 minutinhos aí Eu posso botar do outro lado Que reforça a força A acupuntura pode ser aplicada Em qualquer parte do corpo Pelos seus corações? Pode, na verdade tem um mapa do corpo Que eles têm um ponto de cada Cada ponto corresponde a um órgão Ou uma víscera Eu tô botando na víscera dele Que é o intestino grosso Já que a gente falou do assunto na xoxota Pode? Pode Na região aqui pélvica Tem vários pontinhos Então agora também se for uma coisa meio Se for aquela xoxota lá A última que você fez Aí é o respeito do diguinho Ele tá interessado Porque esse negócio de botar agulha Na xoxota É mais ou menos Uma experiência dele É, eu entendi isso Eu tô ouvindo Eu tô aqui ainda Eu ouvi isso Agora é isso Agora vai ficar 15 minutinhos assim Legal Depois você me fala, tá? Falou Tá bom Beleza, fica aí E depois você me avisa que eu ponho essa palhacinha aqui Roger Roger Já sentiu alguma diferença? Não Só pra colocar a faca aqui Ficou meio... Complicou um pouco Agora você acaba de lançar um canal no YouTube com a sua família? Exatamente Vai começar agora, na verdade É um reality? A ideia é ser meio reality Porque assim, a gente acabou de ter filha E é maravilhoso Muda completamente a vida Ser pai, ser mãe Então um ano e pouco? Um ano e quanto? Um ano e dois meses É verdade essa história que ter filho muda a vida? Muito Muito mesmo Tudo O jeito que você olha pra tudo Por exemplo, o avião que eu tava falando que eu tô melhorando Eu já tô melhorando Enfim, você vai morrer Por causa do filho? É Não dá mais medo ainda? Se o avião cair, eu vou morrer e meu filho vai ficar sem pai Total Dá medo de morrer Porque agora você tem nessa A pessoa depende de mim Enfim Mas você reestrutura toda a sua vida A partir desse serzinho que te ama puramente E depende de você É lindo Porra, que legal Mas, eu acho que hoje em dia as pessoas falam muito pouco da real dificuldade Então tá sempre postando a vida da margarina E é tudo perfeito E a gente entrou numa de juntar Como ela é atriz e roteirista, eu sou ator Vamos juntar isso e contar essas peripécias E a dificuldade real de ser isso Eu acho que o Facebook, o Instagram, tudo é lindo Tudo maravilhoso A pessoa é solteira e ela só se diverte A pessoa só tem alegria Ela só come coisa linda Exatamente Então você é pai e mãe, tá sempre nos melhores lugares E amamentar é lindo Ninguém fala da real dor Ninguém posta foto da fralda suja do filho Da noite que você não dormiu Ninguém faz vídeo 3 da manhã Tô cansado, eu tenho que dar mamar Não transa 6 meses Não transa 6 meses Tem aí outra Quem fala isso? Família Infante, cadê? Eu preciso falar que eu não aguento mais As pessoas nas ruas, barra vírgula Nas vielas, barra vírgula Por aí, se metendo na educação que eu dou à minha filha Por exemplo, você está andando na rua de repente Numa rua tranquila, aquelas ruas gostosas Pássaros ao fundo Respirações de coelho Quem sabe, dependendo das idades que você estiver Sua filha está de meia De repente, uma pessoa dispara e fala Senhor, não achas que sua filha pode estar passando um pouco de calor? E essa mesma pessoa, nessa mesma rua Nessa mesma viela Eu com a mesma filha Sem meia Passando nesse mesmo local Nesse mesmo horário Vai sugerir Senhor, sua filha não pode estar com um pouquinho de frio? Sai! E é legal, Danilson, se você permite falar Que o canal, ele nasce de uma vontade De um desejo nosso real Porque a gente começava A gente ficava pesquisando muito no começo, né? Como é que é amamentar? Como é que é o melhor quarto pra neném? É um mundo todo que se apresenta novo pra vocês E tem que se virar Então a gente ia pesquisando Desde o Google, tudo na internet A gente achava, às vezes, um conteúdo muito chato Muito boring Então tem, tipo esse vídeo Depoimentos meus Vão ter depoimentos da Tati Que é a minha mulher Vão ter esquete Eu e ela vivendo uma situação esquisita Uma tentativa de ir no médico Que fracassa O simples ir ao médico É um caos, às vezes, entendeu? Um monte de coisa você tem que botar da bebê Ela tá com febre Primeira vez que você acha que vai morrer É tanta coisa É tipo um safari no médico Vamos falar também sobre isso A gente entrou nessa ideia Legal, o canal é Família Infante Família Infante É uma parceria com a Flox TV Com a Fox TV Flox TV E vai pra... Flox ou Fox? Flox Flox, foi mal Vai ser YouTube e Facebook Flox TV, YouTube e Facebook Vai lá no YouTube Família Infante Isso E o seu show de humor infantaria? Eu... Esse semestre eu parei um pouco pra dar conta dessas coisas Mas a ideia é continuar sempre fazendo Vai continuar sempre fazendo E você viaja com o show, né? Bastante Tem uma outra coisa É o Vai Que Cola Vai Que Cola Você tá no Vai Que Cola Tô no Vai Que Cola Cara, como é que você dá conta, cara? É filha É Vai Que Cola Com muita acupuntura Com muita acupuntura Mas é muito legal Porque ao mesmo tempo E também tem isso de ser pai Você começa a reposicionar Óbvio que a gente adora trabalhar Óbvio Mas às vezes dá uma reclamada na vida É Quando você tem filho Você faz mais tesão pela vida Eu tô fazendo isso não só pelo meu ego Pela minha carreira Mas você tem um porquê daquilo Sabe? É Você vai reposicionando a sua vida Obrigado Pô, que legal O seu personagem O seu personagem não Vai Que Cola? É o Erickson É o Erickson Ele é meu que faz tudo isso Ele é elétrico É Ele toma choque Às vezes ele pode se transformar em várias coisas Tem um trecho aí? Que maravilha Beleza, né? Muito obrigado Vou buscar um azeite Não! Eu sou cheio de apetrecho Eu nunca saio de casa Sem o meu delicioso Magnâmico Catch Shuper Oh Não Muito bem. Vai ter nova temporada? Vai ter nova temporada, começa a gravar agora em junho. Mas que cola é um produto do Multishow que deu muito certo. É, virou filme, terceira temporada. Agora é a quinta temporada. Quinta temporada. É muito louco. E mistura teatro com TV, é muito interessante. Muito bom. Multishow, muito obrigado pelo Rafael Infante, que está liberado para estar aqui hoje. Rafael, foi um prazer falar com você. Muito obrigado. Rafael está nos cinemas com Ninguém Entra, Ninguém Sai. Voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.